Então, uma das coisas que eu faço até educacionalmente na clínica é, vamos lá, você vai passar esse primeiro protetor com eu aqui pra eu entender se você tá utilizando certo. Porque eu falo que eles quase utilizam o fotoprotetor como se estivesse benzendo, né? É aquele gotinha que passa aqui, 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 e benz, e benz, e benz, e benz, e vai parar tudo só na orelha e não fica nada realmente em cima, né? É, se não aplicar a quantidade adequada, ele não protege com o mesmo FPS que está na embalagem. Então, por exemplo, se você tem lá um FPS 90, pra que você tenha FPS 90, você tem que aplicar uma quantidade específica, que é a mesma quantidade que você usou no teste pra chegar no FPS 90. Isso, não tá claro na rotulagem, às vezes, né? É, não tá claro, e inclusive tá uma confusão, que é, por exemplo, você vê aí blogueiros, influencers, etc, as marcas, através desses profissionais, elas estão divulgando que você tem que usar 3D. Então, 1, 2, 3. E aí, assim, enfim, não vou me meter com o que as outras marcas fazem, até porque eu não posso ser antiético. Agora, o protetor que eu fabrico, que a Adatina fabrica, ele é testado segundo regras europeias, colipa. Portanto, um dedo, um dedo e um dedo vai ser equivalente a um grama, um dedo basta para o rosto todo. Dura 12 horas, que foi um negócio que a gente não falou ainda, mas é garantida, um dedo a proteção tá suficiente. Dura 12 horas, que foi um negócio que a gente não falou ainda, mas é garantida, um dedo a proteção tá suficiente. Dura 12 horas, que foi um negócio que a gente não falou ainda, mas é garantida, um dedo a proteção tá suficiente. E aí, sim.